Teve um dia difícil e sente que você merece aí um coquetel decente pra fechar a noite Ou de repente você só quer uma desculpa pra tomar uma boa cachaça hoje Depois da vinheta Oi, eu sou o Tato, seja muito bem-vindo de volta ao canal Showtime Mais uma receita pra vocês aqui, dessa vez uma receita com cachaça Bem brasileira, do jeitinho que a gente gosta Mas antes de começar, se você quiser, você pode clicar no botão aqui embaixo e se inscrever no canal Só não deixa de ativar o sininho pro YouTube não esquecer de te avisar quando tiver conteúdo novo aqui Show? Vamos nessa! Pra essa receita maravilhosa, você vai precisar de poucos ingredientes facinhos de fazer em casa Então vamos a eles! E começando aqui com o primeiro ingrediente 50ml de calda de pêssego Calda mesmo daquele pêssego que vem enlatado Aqui um xarope de pêssego também vai servir bem Segundo ingrediente 25ml de suco de limão siciliano Espremido, fresquinho, tirado na hora ali Próximo ingrediente Pimenta dedo de moço Eu vou tirar só uma rodela dessa pimenta e você já vai ver E por último, mas não menos importante Cachaça De preferência, uma cachaça premium Com a cachaça Midas Tá? Se você não conhece a cachaça Midas É uma cachaça envelhecida em barril de madeira de amendoim, pessoal Isso daqui, ó Ó, pra você ter ideia, é considerada uma das melhores Se não a melhor madeira pra você armazenar e envelhecer cachaça Olha a responsa, olha a moral E uma coisa muito legal dessa cachaça aqui É que ela tem ouro comestível lá dentro Eu vou agitar aqui a garrafa pra vocês verem Olha que maluquice Olha que muito louco Ouro comestível, pessoal Massa, né? Mas vamos pra receita Como sempre, você pode fazer no recipiente da sua preferência Mas eu te aconselho a utilizar uma taça coquetel Ou taça martini, como essa aqui, ó E o primeiro passo pra quando a gente vai fazer um drink numa taça como essa É resfriar a taça Então eu vou colocar aqui gelo nela E vou deixar esse gelo aqui nela Enquanto eu preparo meu drink Eu vou pegar aqui a minha coqueteleira de Boston Deixa eu deixar de lado aqui essa taça Na minha coqueteleira, antes de colocar gelo É importante que eu macere a minha pimenta Não dá pra eu macerar depois de colocar gelo Mas lembra bem Cuidado com a quantidade de pimenta Por mais que você se ache uma pessoa que aguenta muito bem isso daqui Você pode acabar estragando o teu coquetel Eu te recomendo utilizar só uma rodela É só um toque picante que a gente quer nesse coquetel Maravilha! Eu tenho aqui a minha rodelinha de pimenta dele de moça Eu jogo lá pra dentro Agora eu venho aqui com o meu macerador E vou macerar essa pimenta aqui uma vez Só pra ela soltar Aê, ouviu? Pra ela soltar o suquinho dela aqui De leve Agora eu ponho gelo na minha coqueteleira E vamos começar a adicionar os outros ingredientes aqui Vamos começar pela calda de pêssego Eu tô utilizando 50ml dela, hein? Maravilha! O próximo aqui é o meu suco de limão siciliano Reserve um pedaço da casca pra você utilizar no final dele Agora eu venho aqui com a minha cachaça amidas maravilhosa 60ml 60ml 30ml 60ml Agora é só fechar a nossa coqueteleira E shaker isso daqui bem na manha Tá? Shaker devagarinho Porque eu não quero criar muita bolha Muita espuma aqui dentro Eu quero só misturar os meus elementos Você pode, se quiser, só mexer com uma colher Eu prefiro bater na coqueteleira Porque eu deixo ela um pouco mais gelada Maravilha! Batemos aqui o nosso Drink maravilhoso Beleza! Agora eu pego aqui a minha taça com gelo Eu vou descartar O meu gelo Tô aqui com a minha taça geladinha No ponto pra receber meu drink Agora a gente vem aqui com o nosso drink bonitão Já batido, preparado E a gente vai fazer uma dupla coagem pra essa taça Você pode até utilizar uma peneira menor que a minha se você quiser Vem aqui, ó Maravilha! Não vai gelo na taça desse drink Maravilha! Hum! Ó, o aroma desse drink já é maravilhoso E ele nem tá pronto ainda, hein? Lembra que eu falei pra você reservar o pedaço de casca? Pois é, você vai cortar uma tira dessa casca E você vai, ó Torcer aqui em cima do coquetel Vai torcer Enquanto você torce, ela vai esguichar os olhos dessa casca aqui, ó E vai, ó Deixar o aroma dele ainda mais intenso Você pode, inclusive, passar aqui nas laterais Essa casca Pra saborizar as bordas aqui dessa taça Jogar pra dentro E você pode finalizar esse drink com um toque especial Você pode vir aqui com um galinho de alecrim E colocar no cantinho da taça dessa forma Prontinho Seu drink tá pronto Maravilhoso Feito com uma cachaça de altíssima qualidade Facinho de fazer em casa Vamos provar aqui esse drink maravilhoso? Vamos provar? Vamos provar? Ah, ó o aroma disso aqui Hum Amidas Ela tem um toque muito especial Que esse amadurecimento dela no barril de amendoim Dá um toque muito macio Frutado, porém bem macio Pra essa cachaça Então ela é ótima pra coquetéis assim Que você quer tomar tranquilão em casa Você não quer algo forte demais Você quer sentir as notas dos sabores intensos da cachaça Da maravilhosa cachaça Que a gente tem que ter muito orgulho aqui no Brasil Mas você quer notas suaves Você quer notas equilibradas de sabor Essa aqui é a cachaça certa Esse drink aqui Ele vai brincar com as notas frutadas dessa cachaça E vai misturar elas ali com as notas do limão siciliano Que a gente tá trazendo E ó, funciona muito bem Essa combinação aqui A gente sabe cachaça e limão, né? A gente sabe, né? Que funciona bem E aí a gente traz aqui uma suavidade da calda de pêssego Que faz, ó, essa mistura aqui ficar maravilhosa Não tenho nem o que dizer É isso Faz em casa Prova essa maravilha aqui E me conta como é que ficou aqui nos comentários Em falar isso com comentários Você pode deixar aqui embaixo sua sugestão Do que você quer ver aqui no canal Qual receita você quer ver Que tipo de bebida você quer que eu faça drink aqui O importante é você participar Mas principalmente Me dizer se você fez isso daqui em casa E o que você achou E caso você nunca tenha provado a cachaça amidas Perde a oportunidade, não? Ah, não esquece de avaliar o vídeo Importante, avalie o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti